Música Meu nome é Sirius Santos, sejam bem vindos a mais uma das nossas aventuras do Borderlands Nossa, acabei de ligar aqui, tá cheio de explosões, sei lá o que que é isso, cara Ah, foi o ataque que a gente tava esperando, né Então, como que vocês estão galera? Eu tô bem, graças a Deus Eu deixei um monte de episódios gravados pra vocês quando viajei Agora tô de volta e vamos que vamos Não deixei vocês na mão, né Ah, fine rescue, Aiden, fine rescue, vamos lá É, nesse aqui mesmo, então Bora As balas, tô cheio, acho que tô Tá tudo cheio de balas Né Ah Ok, ok, meu amigo Rocket, rocket, rocket Não tem rocket O que que eu posso vender? Isso aqui Ah 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 Não sei o que que é isso Deixa eu fazer uma coisa aqui Pronto Acho que tá bom, né Não vou vender mais nada, não Bom, saída Por aqui Agradeço todo mundo que tá deixando likes favoritos no canal Muito obrigado Deixando comentários Ajudando a divulgar os canais Os canais parceiros também Que sempre ajudam aí no Twitter, no YouTube Valeu mesmo, gente É isso aí Bora procurar, Aiden, fine Infiltrar a prisão, né Na última vez que parei Eu fiz uma missão secundária Nem lembro se eu peguei ou não peguei Mas isso aí Não é um problema Alguém me falou que podia pintar o carro Sei lá O que que podia fazer Aham E aí Como que eu faço pra pintar o carro Inclusivos Tipo, tipo, tipo O que que é isso Eu quero Não quero É, eu quero isso aqui Camuflagem É, olha só Eu vi um preto Gostei, pronto Bora É aqui com o mouse, né Sempre esqueço Bom, ele tá dizendo que Como assim? Nunca visitei esse lado Como assim? Ah, cara Esqueci como eu dirigir esse carro Galera Só um pouco que já vou Me lembrar Aí, tá dizendo Aqui e por aqui A gente nunca foi Mentira, né, gente? Eu já fui por aqui, hein? Já fui sim Ou não Não Engraçado, né? Eu posso ir de carro, né? Eu posso Three horns A gente já foi pra lá A gente já foi pro three horns Deixa eu ver o mapa Cadê o objetivo Tá lá no final Bora E por aqui Petróleo, né? Ó Só esse negócio de dirigir o carro Que ficou ruim Só isso O resto O resto tá bem É perfeito Não sei porque Que eles fizeram isso Ah Tem que atravessar Pro the dust É, isso mesmo Uma passeada no carro Não faz mal pra ninguém Passeada, né E agora Como que é pra acelerar Deixa pra lá Não tenho tempo pra isso não, gente Deixa pra lá Pode tirar a música da ação aí Porque eu não vou fazer nada contra eles Se não é por aqui Errei o caminho Ah, ainda helicóptero Tudo isso Are you crazy? O que que é? Como assim? Descobre o Boothill Ah, já que tô do saco cheio, vem cá Vem cá Tá me enchendo o saco, por quê? Ae Tá me enchendo o saco, também, por quê? Chegou outro Tá vendo? Até eles não Não sabem dirigir É, pra sair Pra direita Opa Deixa quieto, cara Não Não era pra direita, gente Ah, por ali Esses inimigos São chatos, hein Ha 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 Achei E por aqui E aí Como que a gente entra? Spawn vehicle Mas como que a gente entra? É aqui ou não é? Ah, vai se... Mas o que é isso, gente? Ah, tu não achou outra coisa pra fazer, hein? Só subir errado? Vai fazer o que lá em cima? Tu vai fazer o que lá em cima? Não, caramba Não 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 dá pra dirigir com o mouse Vamos tentar achar isso aqui Vamos ver agora Direto Igual eu tô E agora? O que que é isso, cara? Não Tô entendendo mais nada Ah, deixa quieto, cara É que tô com problema de achar o objetivo Ficar lutando contra vocês aqui Agora me diz uma coisa Ó Tá dizendo Vai direto Assim, vai direto É por aqui É por aqui É por aqui Ah, tá Não podia falar isso desde o começo Não, né? Beleza Friendship Gulag Gulag é tipo bunker, eu acho Ah, prisão Prisão, 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 prisão Prisão Desculpa Elemental Effect Damage Aí, é bom Granite Damage Melee Damage Fire Rate Recall Reduction Isso aqui é bom Acabou Será que eu tenho alguma coisa por aqui? Vamos botar na sua super arma Aê Localizou aqui já? Ah, meu Deus Se viu isso Se viu isso Se viu isso Caraca Essa arma é foda Que isso? Oh Critical Caramba Essa arma é foda Fica aí Fica quieto aí Essa arma é foda Deletem Vou te deletar Daí Vai ver o que que é Deletem Escuta aqui Chupa Cala a boca Cala a boca Que droga essa Aqueles aviãozinhos, né? Chupa Desgraçado Nossa senhora Vai, acaba com eles Coitados Coitados dos guardas Que na hora caiu, né? Coitados mesmo, cara Começava mais foda Comeback Esquenta não Que que temos Esses caras pulam mais Que o Spider-Man Spider-Man Cara, eu Às vezes eu fico assistindo Meus detonados E Eu falo demais, né, gente Falo muita merda também Mas eu prefiro Falar merda Que fica quieto Eu gosto de Compartilhar Opa As minhas Nossa senhora É muita sacanagem Essa arma Fica aí Tá criando Tá criando, ó, hein? Isso aqui tá me enchendo Saco, ó, hein? Ah, essa merda aqui Bom Auto-Farm Beleza Cadê os aviãozinhos aí? Vamos lá Vou largar minha Turret aqui E vamos conversar Ok, eu amo aí, Bosna Pronto Não Como assim, não? Você tá doente Atirando granada, hein? Doente nada Tava meio quebrado E aí? Mais algum inimigo Por aqui Por aqui Pra mexer o saco Não mexe com Círioção, não Então, bora lá Tá acabando O bala, né? Peraí Minuto Que é o W4R Que é o W4R Que é o W4R? É aquele lá Meu Deus Meu Deus Que foi isso, cara? Que droga Que é isso? Cada vez que eu toco Cada vez que eu toco nela Levo um tiro maluco Nossa senhora Deve ter alguma técnica por aí Pra não levar Aí, aí Bala, 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 bala Que full, cara! Ai, meu Deus do céu Filho da... Já era Desgraçado De... Kamikaze Desgraçado, cara! Não acredito! Mas tá bom Já vou comprar balas aqui Né? Cala a boca Ah, tem que... Que 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 Agora vamos acabar com eles E outra coisa Que eu queria falar pra vocês Não vou fazer mais Missões secundárias Vou seguir a... A... A história mesmo Que porcaria é essa? Eu quase terminei Minha cómica Isso foi legal Cadê os aviõzinhos? Fica aí Kamikaze de merda Kamikaze de merda Oh, cara Ai, quero ver Como você me matar Ah, é? Espertos, hein? Ai Que isso Tá tirando em quem, maluco? Cala a boca O que que tá acontecendo aí? Fica aí, Kamikaze Toma Será que eu quebrei? Não Mata aqueles passarinhos De merda Caraca, que isso Como que eu vou matar Essa merda Agora Vai Ai, tá vendo? Que isso Não entendi o que é isso Toma, aviãozinho de merda Ai, tá vendo? Eu só tocando nela Ó Caraca, cara O que que tá acontecendo? Será? Que coisa é essa, cara? Que coisa é essa, cara? Não atirei naquela Acabou a bala Agora acabou a bala Aí, aí Pega, 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 pega Pronto Pronto Agora sim Que isso, que isso Que isso Vocês são quantos aqui? Vocês são quantos aqui? Vou Vai, 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 vai Vai Acabou a bola Acabou a bola, claro Isso, isso, isso Pega, 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 pega Que merda, cara Vai, 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 vai Que a gente consegue, vai Ferrou Que droga, seu noob Seu noob Gente, eu não sei se pode chamar isso Detonado, não é detonado, mas Mas eu acho assim, detonado assim é melhor, eu acho, eu acho. Se você não gostar tem que procurar alguém que faça direto. Cara, é uma coisa aqui que eu não to gostando que é essa. Tô com um rocket launcher de merda que tá sem bala, então vamos botar alguma outra coisa no lugar dele. Claro que não tem nenhum deles, deixa eu ficar melhor. Mas, mas prefiro botar alguma coisa que sirva né, mas se acabar a bala do sniper acaba a bala do sniper, pronto, vamos lá, tá demorando muito esse boss aí, pra salvar esse cagão aí. Ah, olha isso, oh yeah, come on, atira nele. Ai, leva aqueles tiros fodidos, não sei da onde, é gente, não sei nem da onde tava levando aqueles tiros malucos. Mas, ah, será que a arma roxa aí é isso aí? Vamos conversar agora. Vamos conversar agora. Aê. 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 Eu tô aqui pra dois fire. Se preocupa não. Nossa, ela recuperou, ó. Recuperou o shield. Vocês viram a granada? Eu vi. Por que que eu não consigo tocar nesse monstro aí? Caramba, 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 caramba. Fica aí, ô kamikaze, fica aí, desgraçada. Anda. Acaba a bala de novo. O que é isso? Ah, meu Deus, sem bala também de novo. Ah, que droga essa, gente. Pelo amor de Deus. Fica na boca, ô cagão, eu não vou conseguir matar, não. Essa droga aí. A única coisa que era pra fazer nesse nível é matar essa merda. Eu não consigo. Por que eu sou noob? Porcaria. Burgueria. Que merda. Que merda. Ah, eu tô gastando dinheiro, balas, essas coisas, sem conseguir fazer porcaria nenhuma, gente. Isso aí é uma merda. Por que? Por que que tu não compra tudo certinho? Por que? Bem-vindo ao meu humble shop. Dua palavra, meu amigo. Não revampos. Não revampos. Bom dia, meu amigo. Como que você consegue tirar 35... Gente, pelo amor... Ah, vamos ver uma coisa. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Até que pariu, né, cara. Ah, isso aqui já tá melhor. Já tá melhor. Já tá melhor. Melhor. Todas elas melhor que eu. Aqui, ó. Porra. Aí, eu não consigo... Consigo nada. Deixa eu ver como atira isso aqui. Beleza. Então, eu vou começar com esse negócio aqui e continuar com... Com o sniper. Até tirar... Tem que tirar o shield dele. Porque assim não vai dar, gente. Não vai dar, não vai dar mesmo. Me eixo. O que que tem aqui? Ó, você fica quieto. Primeiro você fica quieto. Que eu não vou gastar balas com você. Aê. Vamos ver agora. Como que a gente vai resolver isso. Olha só. Toma. E aí, agora? E agora? Bora. Bora. Agora vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aê. Vocês estão assistindo como matar essa bosta. Deixa a turret cuidar dela. E você vira para o outro lá. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. É isso mesmo. Já está acabando. Já está acabando. Morreu. Cida da mãe. Toma. Nossa senhora. Não acertei nenhum crítico nele, cara. Bora. Seis últimas balas. Para. É do primeiro, cara. Agora a minha. Como que eu estou conseguindo um balas? Não sei como. Mas vamos lá. Olha só. Acabou, cara? O que é isso? O que é isso? Granada. Cadê ele? Ele fugiu, será? Fugiu, me deixou sozinho aqui? Ah. É agora. Posso pegar a granada? Então vai se... Não vou falar mais nada. Não posso pegar mais nada. Cadê ele? O que que é isso? O cara morreu? O que é que tem que fazer? Ah, é. Está ali. Vamos embora. Beleza. Beleza. Quero matar só esse aqui que está... Toma. Desgraçado. Tirando em quem? Acabou. Vem cá comigo. Ah, ainda tem. Será que eu consigo? Não, está muito longe. Ele está atrás do Lulã. Rolando. Então é isso aí, galera. Fiquei meia hora para terminar... Salvar esse Lulã. Mas termina a missão. Beleza. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, adicione os favoritos, deixe seu comentário, indique para os amigos, por favor, avalie o meu trabalho. Eu agradeço muito, muito. Falou. Até a próxima. Abraço.